Quando chega a hora, romance e espírita, a venda, ler livros, revistas, papelaria. O antigo casarão, onde o espírito do doutor Fermino assombrava, há muito que estava fechado, guardando os segredos do passado. A doença de Eurico, filho dos herdeiros do casarão, fez com que eles se mudassem para lá. E então, o passado voltou com toda a força, colocando frente a frente todos os envolvidos e outros tempos. Zíbia Gasparetto, a médium, Lúcius, o espírito, editora, vida e consciência, grupo espírita, 416 páginas, tamanho 14 por 21. Quando chega a hora? Aqui estão os dados. Você curtiu? Deixe seu like, me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas. Inscreva-se no canal, acione o sininho, você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo. Aqui temos como você ir à livraria na Fabrício Abreu, 335, em Limeira. No final, temos duas miniaturas para você clicar. São vídeos de palestras, cursos e estudos que fizemos para os espíritas. E playlist do canal para você escolher o próximo vídeo. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!